Mas confesso que hoje eu tava precisando, porque esses dias eu não tô bem, vocês sabem, né? Eu tento me manter sempre feliz, gente, alegre, sabe? Tentando ter empolgação pra fazer as coisas, pra me esquecer, sabe? Mas esses dias eu não tô bem, de verdade. Os meus rins também, esses dias, resolveu dar uma atacadinha, sabe? Acredito que seja que as pedras estão se movendo. Como eu tô tomando bastante água, fazendo suco limpar rins, assim, né? Toda semana, diariamente, tô fazendo direitinho o tratamento. Pode ser, o meu médico falou que isso iria acontecer. As pedras poderiam estar se movimentando nos rins, pra ir pro canal da bexiga e eu eliminar elas através da urina. Só que isso causa uma dor, assim, ó, estúpida, de tão dor, entendeu? Então, esses dias eu não tô bem, eu tô sofrendo da minha coluna. Minha fibromialgia esses dias estão atacadas, o que é normal também, né? De vez em quando, ataca mais a minha fibromialgia. E eu não tô tomando remédios mais, eu tive uma época que eu tava tomando muitos remédios e eu parei, resolvi cuidar da saúde, perder peso, fazer atividade física, pra ver se tinha uma melhora. Mas tem épocas que ela dá um pico mais alto de dor. E esses dias eu estou assim. Então, tá juntando a minha coluna com a fibromialgia e os rins. Então, eu não estou bem, de verdade, mas eu estou tentando me manter positiva, sabe? Pra eu fazer minhas coisas e não ficar triste, sabe? Porque quando a gente fica doente, a gente acaba ficando um pouco triste, né? Então, eu não quero, não tô deixando me abater. Só que essa semana... Só que essa semana, gente, o que acontece? Deixa eu colocar vocês aqui, que meu braço tá doendo. Essa semana, eu me comprometi de fazer, né? Um projeto novo com vocês. E infelizmente, eu não consegui, gente. Não consegui, não tô conseguindo nem... Tá difícil, peraí. Difícil de colocar vocês aí, vocês estão numa gambiarra. Enfim, gente. Como essa semana eu me coloquei a fazer um projeto diferente, eu fico me cobrando, sabe? Eu fico achando que tem alguma coisa errada, porque eu falei que ia fazer e não tô fazendo. Mas eu não posso ultrapassar os limites do meu corpo essa semana. Realmente, eu não tô bem, gente. Eu tô fazendo as coisinhas aqui em casa bem devagar, sabe? Não tô... Essa semana, eu tinha um projeto aqui em casa também pra fazer. Não tô conseguindo pôr em prática. Porque realmente, eu não tô bem, sabe? Tem dias que a gente não tá bem. E tudo bem, né? Porque nós somos seres humanos. Há dias que nós vamos estar top de linha, como se diz, né? Dez. Mas tem dias que não... Então, eu tô tentando manter a minha positividade. Ficando alegre. Porque, gente, eu sou uma pessoa, sim. Mal humor comigo não rola. Não sou uma pessoa mal humorada. Não sou uma pessoa que fica triste. Posso estar passando um furacão que estiver passando na minha vida. Eu não gosto de fazer a minha vida ser aquele momento, assim, o tempo todo, sabe? Vai ter aqueles momentos que eu vou ajoelhar e vou chorar e, sabe? Vou pedir ajuda a Deus, mas no decorrer do dia eu tento levar da melhor forma possível, sorrindo, sendo positiva, sendo feliz, tentando fazer alguma coisa, sabe? Então, vocês me perdoem que essa semana eu não consegui fazer o projeto. Não tô conseguindo fazer atividade física. Não consigo mesmo, nem caminhada. Porque a fibromialgia, quem sabe, quem tem, sabe que ela é uma coisa que ataca completamente o corpo todo, né? Então, assim, eu fico realmente moída. Parece que um caminhão passou em cima de mim, deu ré e passou de novo, sabe? O meu corpo me sente assim. E quando os rins da gente também estão um pouquinho do jeito que os meus estão, sabe? Vamos falar numa palavra assim, estão mexidos, né? Mexe com todo o nosso corpo. Então, essa área aqui do intestino, barriga, rim, estômago, isso tudo aqui, gente, parece que fica tudo um ligado ao outro. E quando um não tá bem, os outros também não ficam, sabe? Então, realmente, eu não tô bem essa semana. Não tô conseguindo nem fazer receitinhas direito, né? Que eu gosto de fazer. Tô fazendo o básico mesmo do básico, gente. Porque, realmente, eu não estou bem. Mas, se Deus quiser, eu vou melhorar. Já tô marcando de novo com o meu especialista dos meus rins, né? Pra gente ver se precisa de fazer um novo exame, entrar com um novo remédio, não sei. Mas, provavelmente, com certeza, devo a vocês. Fiz um exame há pouco tempo agora pra ver se tinha infecção urinária. Mas eu não tô sentindo dor ao urinar, nem nada. Mas é porque, como eu tô sentindo, assim, minha barriga é sempre pesada. Tô muito inchada, por isso que eu não tô pesando. Tô extremamente inchada. Tô retendo líquido, assim, gente, muito mesmo, tá? Por conta do... O rins incha muita gente. Fibromialgia também dá uma inchadinha na gente. Então, eu tô muito inchada. Eu tô me sentindo um balão. Então, por isso que eu não tô me pesando esses dias. E tá assim, gente. Agora eu torcer pra me melhorar. Eu tenho que cuidar da minha saúde em primeiro lugar. Lá no Instagram, né? Muitas meninas estão falando. Fran, faz um desafio de novo pra animar a gente. Porque tá chegando Natal, né? Tá chegando um ano novo. A gente quer colocar aquele vestidinho branco no final do ano. Então, a gente quer perder mais peso. Mas no momento, gente, eu não consigo fazer desafios. Realmente, agora eu tenho que me cuidar, né? Eu tô passando por uma fase que a minha saúde não tá 10. Tá debilitada, sim. Eu tô passando por vários momentos. E juntou, sabe? Juntou tudo. Acho que o ponto inicial foi o rim. Mas tudo tá bem aflorado, assim, em mim, né? Mas eu vou cuidar, se Deus quiser, esses são momentos. Todo mundo tem essas fases de ficar doentinho, né? De precisar de se cuidar mais. Então, eu tô me cuidando mais. Não tô restringindo, tá? Tava gostando de fazer a caminhada. Tava sendo muito bom pra mim. Mas essa semana eu não consegui fazer. Se Deus quiser, semana eu acredito que eu devo estar melhor. E aí eu tento fazer, tá? Como esse negócio da pandemia, gente. Até os médicos, tá difícil pra eu marcar consulta, né? Eu ligo lá pro consultório do meu doutor todos os dias. E nem a agenda ele tem ainda. Então, assim, tá muito complicado. Aqui na minha cidade entrou na faixa amarela de novo. Porque os casos estão aumentando dia após dia. O que deixa a gente bem triste. Porque a gente tá vendo que, né? Vamos começar o ano não tão bem quanto queríamos. Mas, infelizmente, as pessoas estão pegando as máscaras. E em vez de tampar a boca, estão tapando os olhos, né, gente? Porque as pessoas não tão nem aí pro que tá acontecendo, infelizmente. É uma coisa que tem que ser levada a sério, né? E aqui na minha cidade entrou na faixa amarela de novo. Então, a gente fica mais apreensivo ainda. É uma cidade muito pequenininha. Então, quando entra assim na zona amarela, a gente já fica meio preocupado, né? E aí tá um caos pra eu marcar consulta. Pra conseguir alguma coisa assim, né? Mesmo sendo pago, não estamos conseguindo. Então, o negócio é esperar, né? Orar ao Senhor pra que Ele esteja conosco e nos proteja. E fazer o que a gente pode fazer pra tentar melhorar e ficar boa. Até que a gente possa ir ao médico saber as instruções direitinho, né, gente? Mas, então, é isso, tá bom? Vocês me perdoem. Então, entendam o meu lado que essa semana não deu pra gente fazer uma alimentação top, não deu pra gente fazer o nosso projeto, não deu pra fazer atividade física. Não foi uma semana totalmente inspiradora. Mas eu tô aqui sempre pra mostrar pra vocês os altos e baixos da vida, como tem em todos os lugares. Então, não é só festa, não é só alegria, não é só foco, não é só foguetes, né? Tem sim os dias ruins, tem os dias tristes, mas a gente tá aqui pra se ajudar até nesse momento. Porque eu sei que muita gente tá passando por muito problema, tá passando por muita coisa triste e, às vezes, pensa que é só com ela, que a vida tá triste só pra ela, que o mal só chega pra ela, que só ela não consegue fazer, voltar pra dieta, porque tá passando por um problema. E isso acontece com todas nós, todos nós, tá bom? Agora eu vou passar um cafezinho, que já são quase 10 da manhã. Fiz aí um jejum intermitente forçado. Ontem a gente comeu lá na minha sogra por volta de 7 horas. Então, agora são quase 10, gente. Já tá dando aí 14 horas de jejum, né? Então, eu vou fazer um cafezinho pra me tomar, porque, sim, estou com fome. E eu não posso ficar em jejum por causa das medicações, que são muito fortes. Então, eu não tô podendo fazer jejum intermitente, não, tá, gente? Até passar essa fase. Eu tô tomando bastante remédio, porque agora tá tudo atacado, né? Então, eu voltei a me entupir um pouquinho de remédio. Então, eu tenho que me alimentar muito bem por conta disso. Os remédios da fibromialgia são muito fortes. E da coluna também. Então, eu vou fazer um cafezinho agora pra mim. Daqui a pouco, Maria acorda e também quer café. Tá com fome, sua? E olha o que eu fiz pra você. Só um minuto. Essa daqui é a sua carinha. Não, ainda nem. A latinha do meu biscoito, tá desenhando. É quebrou. Entende? Quebrou essa parte aqui de tampar o biscoito. É. Essa latinha, gente, foi minha sogra que fez pra mim. De abelhinha. De abelhinha, é linda. Só que Dona Maria arrancou a abelha e não sei onde que ela colocou a abelha. Aí ficou sem abelhinha. Mas eu guardo porque o potinho é muito bonitinho. Aí vem a minha artista e desenha nela. O olhinho do neném, a boquinha, a bochichinha, aqui a funda pelinha, o neném. O teu nome, né? O teu nome. E vários corações. Aham. É, um coração, um e um. Tentei. É? Você tá com fome? Tentei. Tá? Uhum. Você quer ir arrumar na mesa do café? Uhum. Quer? Eu arrumei na cama. Eu vi. Sozinha. Eu vi. Vamos ver se Dona Maria acordou, gente. Oi. Bom dia. Nossa. Que dorminhoca. Eu sou a vovô Nete. A vovô Nete não tá aqui. A vovô Nete, gente, é minha sogra. Ontem, o que acontece? Elas estão com muita saudade da minha sogra. Minha sogra tá em obra. Ela quase não tá vindo aqui em casa. E elas estavam se vendo com muita frequência. E agora fica um espaço de tempo sem se ver. Aí elas estão com muita saudade. E a gente foi lá ontem. Pensa no sufoco que foi pra vir embora. A Maria não queria vir de jeito nenhum. Arrumou um choreiro, gente. Mas parece que tava matando a menina. De tanto que ela chorava. Aí na hora de dormir, ela falou assim. Mãe, amanhã a gente vai na rua, né? Eu falei, não, filha, não dá. Mas ela dormiu com isso na cabeça. E acordou agora. A primeira coisa que ela falou foi isso, né? Mas, se Deus quiser, minha sogra acabando a obra lá. Agora em dezembro, né? Eu vou ver se eu tiro alguns dias pra passar na casa da minha sogra. E elas ficarem lá curtindo ela um pouquinho, assim. Mais dias, né? Mas é isso, gente. Vamos fazer um café aqui. Vamos começar a nossa quinta-feira. Será uma quinta abençoada, se Deus quiser. E é isso. Vamos pra mais um dia, né? Pronto, gente. Vou comer aqui pãozinho com ovo, né? Que é o meu preferido. Que eu fazia sem açúcar. E tô usando aquele mesmo pão, tá? Gente, é muito gostoso, viu? Não tem açúcar. Pouca caloria por fatia. E é bem gostosinho, viu? É dessa marca aqui, ó. Delícias do trigo, viu? Então, agora vamos tomar nosso café. Bom, gente. Almocinho de hoje. Hoje eu vou almoçar aqui na sala. Ó, bagunça que a Maria acabou de fazer. Hoje eu vou almoçar aqui porque eu quero assistir um vídeo. Aí eu vou aproveitar meu horário de almoço pra me assistir um vídeo e comer. Eu sempre como à mesa, mas hoje eu vou comer aqui. As meninas, Radar, estão almoçando na minha mãe. E Maria já almoçou. Fiz um almoço bem simples hoje, gente. Tem aqui o omelete de banana. Abobrinha com cebolinha de cheiro. Temperei com alho somente. E coloquei uma conja de feijão e duas colheres de sopa, ó. De arroz, tá bom? Então, esse aqui vai ser o nosso almocinho simples de hoje, mas bem gostoso. Bom, gente. Hoje vai ser melancia picadinha de lanche da tarde. Eu não estou com muita fome. Agora são cinco horas. Eu não tô com muita fome. Então, eu vou comer melancia mesmo, tá? Hora do jantar. Tô jantando sete e vinte e cinco da noite. Pra quem tem curiosidade do horário que eu como, né? Eu comi a melancia, era cinco horas. Não tomei café hoje. Realmente, hoje eu não tava com fome, com apetite. Então, a melancia deu conta, tá? Porque normalmente eu sinto fome, sim. Por isso que eu opto pra fazer um café com o lanche. Mas hoje tava tranquilo. Aí daí eu coloquei aqui, ó. Duas colheres de sopa de arroz rasinha, tá, gente? Três colheres de sopa. Ó, a colher de sopa que eu meço é essa daqui, tá bom? Então, eu pus duas delas aqui. Dá pra vocês terem uma noção, ó. Coloquei duas delas rasinha. Três de feijão. Abobrinha. E fiz um omelete com bastante cebolinha de cheiro que eu amo. Então, agora, partiu jantar. Bom dia, gente. Sexta-feira por aqui. Iniciamos nossa sexta-feira. Já preparei meu café da manhã, que vai ser bem simples, ó. Cafézinho de hoje vai ser duas torradinhas daquele pão integral sem açúcar. Tava com saudade de comer torradinha. Quem aí é das antigas vai lembrar que eu comia todos os dias de manhã torradinha, assim, né? Croque croque de manhã. E aqui, cafézinho sem açúcar. Eu vou passar um pouquinho de margarina, que eu não posso com manteiga. Vocês sabem. E aí, é isso, tá bom? Pra nossa sexta-feira de café da manhã. Bom, gente. Hora do almoço bem simples hoje. Sabe aquele dia que você não tá afim de cozinhar? É hoje, gente. Não tava afim mesmo. Aí, as meninas estavam com vontade de comer salsicha. Aí, eu fiz salsicha acebolada. Elas amam. Daí, coloquei três de arroz, três de feijão. Fiz uma cenourinha refogada com cebola também. E aí, vai ser isso hoje, ó. Simples. E pronto, gente. E aí, vai ser isso hoje. E aí, vai ser isso hoje. E aí, vai ser isso hoje. Bom, gente. Fiz uma panquequinha de banana. Eu já ensinei essa receita no canal. E cafezinho, tá bom? Então, agora eu vou lanchar aqui, ó. Bom, gente. Vamos finalizar o dia com o mingauzinho de aveia. O Almo acabou de fazer pra mim, ó. A medida de sempre, tá, gente? Uma xícara de leite desnatado, uma colher rasa de açúcar mascavo e duas colheres de sopa de aveia em flocos, tá bom? Tô vendo Jesus aqui e vou terminar a minha sexta-feira com o mingauzinho de aveia. Bom dia, gente. Sábado por aqui. Já levantei, já tomei meu café. Não mostrei. Foi a mesma coisa de todos os dias. Pão integral com ovinho. E eu vim me despedir de vocês, né? No sábado é o dia da nossa despedida. Como eu disse pra vocês... Despedido sim, não, né, gente? Um até logo, né? Até semana que vem. Como eu disse pra vocês, essa semana não deu pra gente fazer o que eu queria fazer. Mas eu espero que vocês entendam. Nesse momento eu preciso de me cuidar. Cuidar da minha saúde, do meu bem-estar. E depois eu volto pro foco que a gente tava, né? Mas primeiro eu tenho que me cuidar, cuidar da minha saúde, melhorar. Porque saúde é em primeiro lugar, né, gente? Então eu tô nessa fase aí de tratamento. Tô nessa fase de cuidados mesmo comigo. Então eu vou me cuidar, vou me tratar. Vou me alimentando de forma saudável, na maneira que der, né? Na maneira possível. Mas aquilo que a gente quer fazer, né? Pra dar uma aguinada aí na nossa alimentação, na nossa dieta, para perca de peso. Eu vou ter que dar uma pausa e esperar eu melhorar, né? Mas eu sempre digo pra vocês, a vida são feitas de fases. E a gente tem que se adaptar a cada fase que a gente tá vivendo, né? Então nesse momento eu tenho que me adaptar nessa fase que eu tô vivendo. Uma fase que eu tenho que me cuidar. Uma fase que eu tenho que cuidar da minha saúde. Olhar mais pro meu lado aqui no interior. E me cuidar pra me ficar bem, né? Porque do que adianta eu não ficar bem. Daí eu não vou conseguir fazer absolutamente nada. Nem mesmo alcançar o meu objetivo. Então agora eu tô no momento de me cuidar, cuidar da minha saúde. E depois, quando eu melhorar, a gente volta com tudo. Mas enquanto isso, a gente vai levando de forma saudável, de forma tranquila. Uma reeducação alimentar comum, normal, como sempre foi aqui no canal, tá bom? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado de passar mais uma semana comigo. Deixem um joinha pra me ajudar, que é muito importante. Se inscreva no canal. E me segue lá no Instagram. A gente tá por lá, gente. Todos os dias conversando com vocês. Compartilha o canal com algum amigo seu. A gente tá em rumo a 70.000K. Então corre, compartilha com algum amigo seu. Pra gente chegar logo no 70K aqui no nosso cantinho, tá bom? Grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Não desiste de você. Não desiste dos seus objetivos. Vai no seu tempo, no tempo do seu corpo. Sem olhar pra B, sem olhar pra A. Olhando realmente pra você. E se importando com você. Faça tudo por você. Tchau, tchau